E mais um casamento em Westeros, agora fala pra mim, quais eram as chances de dar uma coisa errada? Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Bora falar do quinto episódio de Game of Thrones, a casa do dragão, onde as coisas estão começando a se complicar. A coisa está começando a ir pra um lado de não retorno, porque o rei Westeros está com uma batata quentíssima na mão. Ele recebeu o reino depois de muitos anos de paz, e você sabe que a semente da guerra é plantada no tempo de paz. Ele está com uma panela fervendo na mão, porque ele nomeou a filha como sua herdeira e depois teve um monte de filho. Então parte da corte está assim, não, óbvio que ele vai ter que renomear, vai ter que refazer a parada. E ele disse que não. E mais, agora a situação se complicou mais ainda, quando vem os rumores. Começou a rolar um fofocão. Começou a rolar uma fofoca quente. De que a filha dele está se perambulando por aí. Está sapecando. E aí a coisa começou a ficar feia. Aí ele falou assim, pô, vou ter que casar essa menina urgente. Antes que o disse-me-disse, o bafafá. Antes que a coisa saia do controle. E aí os nobres realmente colocam o nome dela em dúvida de vez. E se já não, né, já não estão colocando. Porque ela se entregou antes do caramento. Não é verdade? E aí, pro time, tá por cima. Que apesar de um Westeros, né, de ser mais liberal quanto a isso. Não é também um negócio que todo mundo vê com bons olhos. E aí ele resolveu casar a filha dele com o Leonor. Leonor, cara. Leonor não é muito chegado. Leonor tem a... Gosta de brincar de espada com o cumpadi dele lá. Com o Joffrey. E fizeram um trato lá. Falaram, Leonor, não mexe com essas coisas, você não mexe com a minha. Cada um comigo que gosta e pronto. Beleza. Formou. E tá feito o casamento. Que deve salvar. Ou então, dá um tempo na parada. Porque, pô, os Valerian tem um nome. Tem uma força. É uma das famílias mais importantes, ricas de prestígio de Westeros. Então, a união entre as duas casas é uma força pra manter a demanda da Rhaenyra. E vai lá o rei, né, meio que se baixar a cabeça. Meio que sujeitar pra conversar com o Corners. Pra convencê-lo a dar a mão do filho dele em casamento. Pra... Pra futura rainha. E o Corlys não vai receber o rei. Fica aquele mal-estar e tal. Problema diplomático. Mas depois ele fala, ó, beleza. A gente casa os moleque. Mas os filhos vão ter o nome Valerian. Beleza? Beleza. Mas quando ele for assumir o trono, esse moleque que virá, vai usar o nome Tageria. Beleza? Quando ele subir no trono, vai ser Tageria. Tá. Beleza. Formou. E aí, conseguiram fazer uma aliança ali, que foi desperdiçada uns anos atrás. Quando o Viserys até faz aquela coisa impensada. Casar com uma Hightower e colocar todo o equilíbrio do reino em jogo. Mas agora, quando a coisa parece que tá resolvida, é que a coisa complica. Porque ao mesmo tempo, o Damon Tageria, que tá sendo acusado, né, de passar a língua de fogo na sobrinha. Ele vai encontrar a Lady Rhea, lá no vale. E, cara, ele mata a menina, velho. Mata a esposa. E agora ele é viúvo. Então ele volta. Lá, ele volta lá pra corte. De boaça, pra falar assim, ó. Tô livre, vamos renegociar aquela parada. O problema era eu ser casado, agora eu sou viúvo. Só que ele chega lá e pá, chega no meio do casamento já. E já fica pistola. Fica pistolaço porque perdeu a chance dele, porque ele quer, na verdade, ser rei. Então ele acha que o casamento com a Rhaenyra, a moda dos Targaryen, vai dar pra ele a coroa. E era possível mesmo. E aí ele vê que o sonho ficou mais distante. E no casamento, rola aquele tremendo mal-estar. Porque o maluco que foi trazido pro quarto pela princesa Rhaenyra, o Saur Christian Cole, que foi seduzido. Rhaenyra, coitado. Se apaixonou, né, deu esse mole, se deixou entregar. E vira pra ele e fala assim, pô, vamos fugir. No caso não. Vamos fugir, a gente foge lá pras terras livres, pros países livres lá. E fica livre, compra uma chácara. A gente ouve ralcete, fuma maconha. Ficamos de boa lá, de boa, sem preocupar com nada. E ela vira e fala, pô, cara, eu tenho um dever, eu sou da realeza. Eu sou uma princesa. Eu sou herdeira do trono. Você acha que eu vou, pô, vou pra fumar maconha com você. Vou vir ralcete. Não rola. A gente pode, no máximo, dar uma aí escondida. Porque eu fui fazendo um arranjo aí que vai ser mega especial. E ele fala, não, ele fica, pô. O cara não queria ficar na frente de zona. O cara não queria ser o PR. O cara queria ser o maridão, assumir. E ele fica, cara, desorganizado na cabeça. Fica desorganizado nas cabeças. E na hora do casamento ele frita, ele surta. Porque o Geoffrey, que era o amigo especial do Leonor, ele vai dar uma alfinetada no Christian Cole. Fala assim, ó, eu sei o que você fez. Não mexe com o meu, que eu não mexe com o seu. E o Christian Cole fica, pô, ele não consegue, cara. Primeiro ele dá um supapo na cabeça do Leonor. E depois que o Geoffrey vai ficar no meio, ele mata o cara, velho. Mata o cara, um assassinato a sangue frio. E, porra, a treta tá formada. E o Christian Cole, aliás, ele vai se confessar com a rainha. Ele fala que foi ele que tirou a pureza da princesa. Ela pede pra não ser torturado e nem castrado. E mata logo de uma vez. E ela não mata porque ela vê nele um aliado. Inclusive ela tá também rumo à pistolagem. Porque o pai dela, o Otto Rataw, ele falou assim, ó, minha querida, você se arma. Se arma porque vem chumbo grosso aí. E seus moleques vão tá com o alvo nas costas. Então você se arma pra poder fazer do seu filho aí um rei. E ela vai de verde, né, cara? Verde é a cor das bandeiras de guerra dos Hightower. Que eles rissam a bandeira verde pra indicar que eles estão em guerra. E ela de verde significa que estão em guerra. E vai virar uma facção. Dentro da família. Botou os verdes e os negros. A menina Alicent chegou de verde lá. E ela perdoa o Christian Cole. E depois não deixa ele suicidar. Porque ele tenta fazer um harakiri. Seppuku. Igual os samurai. Mas não. Ela aparece na hora e fala assim, calma aí, meu querido. Calma aí que você vai virar meu guarda pessoal. Você vai virar meu guarda costas. E nós vamos fazer aqui um bem bolado. Porque nós vamos botar meu filho no lugar dessa perua aí. E ele, como tá escorneado. Ele, como tá cada vez mais rancoroso. Ressentido. Por ter sido abandonado. Pelos planos dele de ir pro sítio ter sido descartado. Ele vai formar ali. E vai dar uma treta inacreditável. Não posso dar spoiler. Não posso dar spoiler pra vocês. Mas um episódio interessantíssimo. Entregou bonito. Entregou um belo episódio. Muita intriga. Muita puxação de tapete. Muita pancadaria. Faltou só. Mas o que já teve no último episódio já tá bom. Próximo quem sabe vai ter mais. E vai ter agora mudança. De fase. Vão passar vários anos. Os atores. O papado do elenco vai mudar. Vai pensar pra mais velho. Vai chegar a molecada. Os primos Targaryen. Os primos Targaryen. Os primos da Silva Targaryen. E os primos Targaryen da Silva. Vai dar num... Vocês já aguardem. Vocês aguardem. Vai nascer um monte de capeta e fama de guri. E eu vou ficando por aqui. O que você achou desse episódio? Muito obrigado por assistir. Daqui a pouco eu tô de volta com mais ação da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho